Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as posições da reta referente à circunferência. Vem comigo e vamos entender esse assunto. Vamos lá. Eu tenho aqui uma reta, essa reta é externa, essa reta é tangente e essa reta é secante, a circunferência. Qual que vai ser o nosso objetivo aqui desse vídeo? Através da distância do centro da circunferência à reta, eu vou fazer uma comparação para ver se a reta é externa ou para verificar se a reta é tangente ou secante, sem que eu fique desenhando, apenas fazendo cálculos. Mas vamos dar uma olhada aqui e vamos entender. Observe você que eu tenho aqui o centro da circunferência e vou calcular qual é a distância do centro da circunferência até a reta. Lembra que distância é na perpendicular. Tá, vamos lá. Ó, pensa comigo assim, ó. Se essa distância que eu estou procurando, ela for maior do que o raio, a reta é externa. Então aqui, ó, condição, distância maior do que o raio. Beleza? Só fazer conta e aí a gente vê, tá? Observe agora, ó. Eu vou marcar aqui a distância do centro ao ponto de tangência. Observe o seguinte, que essa distância, a distância do centro, a borda aqui da circunferência, né, ela é o próprio raio. Então, se a distância for igual ao raio, a reta é tangente. Se a distância for igual ao raio, a reta é tangente. Vamos lá, é mais um exemplo, ó. Eu tenho a minha reta R, a distância aqui do centro da circunferência até a reta é a distância que eu estou procurando. A distância, se esse pedaço for menor do que o raio, a reta vai ser secante. Então vamos lá, ó. Distância menor do que o raio, a reta é secante. Beleza? Ah, um ponto importante a ser observado, ó. Vou dar nome aqui, ó. Vou falar que esse é o ponto A e esse daqui é o ponto B. A distância de A até B recebe o nome de corda, beleza? Ah, e aqui, ó, distância está perpendicular, tá? Eu vou fazer três exercícios e vou mostrar para vocês como é que a gente faz para determinar essa distância do centro da circunferência até a reta. E como é que eu faço análise se é maior ou menor, se a reta é secante, se a reta é tangente ou se a reta é externa. Beleza? Aguenta um pouquinho aí. Olha só esse enunciado. Determine a posição da reta R, dada pela equação x mais y mais 2 igual a zero, com relação à circunferência x² mais y² igual a 1. Primeira coisa, eu preciso saber qual é o raio dessa circunferência, tá? E o centro dela, né? Para eu saber qual é a distância do centro da circunferência até a reta. Então, olhando essa expressão, eu sei aqui que o centro da circunferência é exatamente 0, 0, né? 0, 0. Tem vídeos anteriores aí explicando, beleza? E aqui, ó, para eu saber qual que é o raio, basta eu tirar a raiz quadrada desse número aqui, tá? E a raiz quadrada de 1 é 1. Pronto. Eu já tenho o centro da circunferência e o raio. Agora, basta descobrir qual que é a distância do centro da circunferência até a minha reta. E para eu descobrir essa distância, eu faço utilizando a fórmula da distância, que é achou, biou, para o C, aonde? Em cima da raiz do arbusto. Beleza? Então, vai, ó, vamos substituir, ó. A distância que eu estou procurando é... O meu A é o que acompanha o X aqui. Então, é 1 vezes o X0, que é 0, mais o B, que é o número que acompanha o Y, que é 1, vezes o Y0, que é 0, mais o C, que é 2. Isso em módulo. Tudo isso dividido por a raiz quadrada do A, que é 1, e do B, que é 1, né? Então, vai ficar 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que aqui vai dar 2. Então, essa distância aqui, ó, vou fazer aqui. Essa distância que eu estou procurando, aqui vai zerar, aqui vai zerar, né? 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, mais 2, né? Então, aqui, ó, a distância vai ser o módulo de 2, que é o próprio 2, dividido por a raiz quadrada de 2, né? Dividido pela raiz de 2. Olha lá. Vamos racionalizar. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, a distância vai ser 2 raiz de 2 sobre 2. Aqui, ó, ou seja, a distância é igual à raiz de 2, beleza? Agora é só fazer a análise, ó. Raiz de 2 é o número maior, igual ou menor que 1? E agora? É o número maior do que 1. Então, se D é maior do que o raio, que é 1, então a minha reta é externa. A reta é externa. Beleza? Vamos fazer mais um? Espera um pouquinho aí, então. Vamos em mais um exercício. Ó, o mesmo enunciado do exercício anterior, ele quer saber se a reta é tangente, secante ou externa. Vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar essa equação de circunferência, né? Eu tenho x² e aqui y menos 2², isso é igual a 4. Tá? Pra eu descobrir o centro da circunferência, o centro da circunferência, a troca, a troca e tira a raiz, né? Como eu não tenho nada aqui somando junto com o x, nada entre parentes, né? O centro com relação a x é zero, né? Então vai, ó, vou colocar aqui. O centro é zero e troca esse sinal. Menos 2 fica 2 positivo. 2 positivo. E o raio tira a raiz, troca o sinal aqui e tira a raiz. Raiz quadrada de 4 é 2. Vou colocar aqui em cima, ó. Raio igual a 2. Beleza? Então vai, ó. Forma a linha da distância entre o ponto e a reta, né? Que é achou, biou, pro C em cima da raiz do arbusto. Olha lá. Beleza? Agora é só substituir e fazer conta, ó. A distância é igual ao módulo de... O que é o A? O número 1. O que é o x zero? Olha lá. É zero. Mais o que é o B? O número que acompanha o y, nesse caso é 1. Vezes 2. Mais o termo independente. Neste caso, ó, eu não tenho nada aqui independente, né? Então é zero, tá? Isso aqui dividido pela raiz quadrada de 1 quadrado mais 1 quadrado. 1 quadrado mais 1 quadrado. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Essa distância vai ser 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 2 mais 0, 2. Né? Então a distância vai ser igual ao módulo de 2, que é 2, dividido por 1 quadrado 1 mais 1, que vai dar 2, né? Raiz de 2. Então eu tenho aqui, ó, 2 sobre raiz de 2. Racionaliza. Então eu tenho aqui a distância. Vai ser 2 raiz de 2 sobre 2. 2 raiz de 2 sobre 2. Isso daqui é exatamente raiz de 2, né? Então a distância que eu estou procurando é raiz de 2. Pessoal, raiz de 2 é aproximadamente 1,414, mais ou menos, né? É um número irracional, tá? Então vai comigo, ó. Raiz de 2 é maior ou menor do que 2? A raiz de 2 é menor. E se a distância for menor do que o raio, a reta é secante. Distância menor do que o raio, reta secante. Aguenta aí para mais um exercício. Vamos lá, galera. Para finalizar, mais esse exercício, ó. Ele quer saber qual que é a distância, né? Do centro da circunferência até essa equação. E aí nós vamos analisar para ver se a reta é tangente, externa ou secante, tá? Primeira coisa, olha aqui a equação reduzida, né? Para eu saber qual que é o centro, troca, troca e tira a raiz. Ou seja, o centro da minha circunferência vai ser, troca este sinal aqui, então vai ficar menos 2. Troca este sinal aqui, vai ficar 3. E o raio é exatamente igual a raiz de 2. Beleza. Ó. Ah, não apareceu o raio aí, né? E o raio é raiz de 2. Deixa eu ver um espacinho aqui em cima, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá bom? Raio é raiz de 2. Tá, vamos lá, bora trabalhar. A distância, a formulinha da distância, ó. Vou escrever de novo aqui. É, achou, liou, por o C, em cima da raiz do arbusto, né? Beleza. Vamos substituir, ó. A distância que eu tô procurando, é, em módulo, né? O A, que é 1. O X0, que é menos 2. Não esquece o sinal. Mais o B, que é menos 1. Isso multiplica 3. Olha lá. Mais o C, né? Que aqui é 3. Dividido pela raiz quadrada de 1 quadrado. Mais, né? O menos 1 quadrado. Beleza. Aqui vai ficar Menos 2. Vamos fazer mais aqui embaixo. A distância vai ser Menos 2. Menos 3. Mais 3. Beleza? Isso aqui dividido por 2, né? Raiz de 2. Beleza, ó. 1 quadrado é 1. Menos com... Menos vai dar mais, né? E 1 mais 1 vai dar 2. Raiz de 2. Aqui, ó. Menos 3 com mais 3 cancela. Você vai ter que a sua distância vai ser o módulo de menos 2. Módulo de menos 2. Isso dividido pela raiz de 2. Módulo de menos 2 é 2. Então, você vai ter que a distância vai ser 2 sobre raiz de 2. Olha lá. Racionaliza. Raiz de 2 sobre raiz de 2. A distância vai ser 2 raiz de 2 sobre 2. E isso daqui cancela. A distância é exatamente raiz de 2. A distância é exatamente raiz de 2, ó. Olha lá. Então, se a distância é exatamente raiz de 2, a reta é o quê? Tangente, né? Porque a distância é igual ao raio. E quando a distância é igual ao raio, reta, tangente. Você quer ver aqui, ó. Reta, tangente. Ficou bem apertadinho. Beleza? Espera do fundo do coração que você tenha entendido. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e segue a nossa playlist aí. Um beijo. Um forte abraço. Tamo junto. E vamos que vamos! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.